Tenho curioso, vai na palgada do Cristiano Ronaldo, que já tinha um sucesso muito grande em Batera, como ele também foi formado na escola do Sport. E se foi uma responsabilidade esta perante os adeptos, ou foi uma mais boa daí, sentiu que esperavam mais de si por causa disso? Eu não. Conseguiu corresponder? Não. Simplesmente, quando fui lá para o Manchester, fiquei preocupado mais com o que eu podia fazer, não por o Cristiano Ronaldo ter feito o dele e eu ter que fazer igual ou melhor. Fui com a intenção de fazer o meu melhor e evoluir o máximo e acho que o consegui fazer e estou muito feliz por isso. Ele está na equipa e também anda sendo um jogador brasileiro, mas foi uma ajuda para a adaptação? Foi muito bom, foi muito bom ter a companhia deles e adoro estar na companhia deles porque nos divertimos muito, nos divertimos muito e é sempre bom ter companheiros que falam a mesma língua e que nos possam ajudar também. Mas não quer dizer que esse seja o problema porque também já estou entregado na equipa, já consigo falar com os meus outros colegas e estou bem, dou-me bem com toda a gente. Joga também no Thunder Hang, que é um jogador com muita experiência e agora que eu gostei de ganhar este título. Ele tem sido também muita inspiração, costuma dar-lhe muitos conselhos, como é que é a relação com alguém tão especial na posição dele? Estou-me muito bem, por acaso é um jogador muito humilde e ajudou-me muito e apoia-me muito. E fez-me ensinar muito, ensinou-me muitos movimentos, explicou-me muitas coisas que no futebol inglês usam-se muito e eu não sabia usar e não me interessava por isso, mas agora já estou mais experiente na liga e já consigo praticar um futebol que é adequado à liga. Então faz com que eu esteja melhor fisicamente, melhor psicologicamente para enfrentar os jogos difíceis. O que é o que se fez com o futebol? Exatamente, mas o teu bocado foi mais disciplinador. Ainda dá muitos resplenetes? Se fizer alguma coisa errada, dá, mas o normal era dar os parabéns por jogar bem ou por as coisas correrem bem. Não disse-lhe se você estava à espera de uma época tão boa, ou se tem que superar as expectativas? Eu acho que eu superei as expectativas de toda a gente. Acho que ninguém estava a pensar que eu fosse conseguir fazer uma excelente época, uma tão boa época. Sabia-se que eu ia jogar, mas não acreditava que eu fosse o seu titular, que pudesse jogar tantos jogos como joguei. Foi por isso. Como é que convenceu-lhe, se refere-se a manter aqueles mortais fantásticos que dá quando mora gotos? Foi que eu venho. Ao princípio eu não gostava muito, mas agora não vai continuar a fazer isso. A mim nunca me disse nada. Nunca disse nada? Não. As pessoas só falam nisso, que... Sim, falaram, falaram muito, mas... Eu, que eu saiba, ele não falou nada disso. E eu nunca... Ninguém me chegou para me dizer para parar, por isso, se me tivessem de ir para parar, parava. Mas ninguém me disse que eu tinha uma ideia. E quando ele tivesse a fazer gols, ele tivesse a dar mortais, estava contente, né? Penso que ele também estava contente. Por isso. Eu sei que ainda não vou falar menos da seleção, mas, por exemplo, Alex Ferguson e o Silvio Secular, são duas pessoas muito diferentes, são dois bons professores. O que é que testemunam o outro? São dois grandes treinadores, têm maneiras de ser diferentes, mas penso que, num aspecto são iguais, é no aspecto da disciplina, são muito rigorosos. Acho que nesses aspectos são muito parecem semelhantes. O que é que os destinos têm, que seja característico, qual é o princípio? Se perguntassem assim, por exemplo, faziam uma autobiografia do Alex Ferguson e do Sculario, qual era a característica principal que apontava a cada um deles? São divertidos, são muito divertidos. Muito divertidos os dois, por exemplo. Essa é uma das mais valias da seleção, é o espírito que a verdade é que há. Eu acho que isso é o mais importante num grupo, é ter alegria e saber conviver uns com os outros. Acho que isso é o mais importante, porque se estiver a correr bem, se o grupo estiver unido e estivermos sempre contentes uns com os outros, eu acho que isso é um bom caminho para a vitória. A seleção, na população, foi criticada algumas vezes, ser um jogador importante como Fico Pallet. Quais são as expectativas agora para esta fase final? Esperam cumprir aquilo que têm feito até agora? Sim, a nossa seleção tem grandes jogadores, tem grandes jogadores e temos um excelente plantel. Acho que os que forem escolhidos, acho que apontar a altura e dignificar a camisola e dar o seu melhor para colaborar. Espera estar nesse conjunto. Vamos ver, vamos ficar à espera para completar. Se quiser fazer a seleção, é quem o fez no mês? Sim, gostaria de estar presente. Está sempre na primeira linha, espera. Sim, tenho essa ambição. Você sabe mais o que está a ser titular? Tenho essa ambição, eu sou ambicioso, já disse muitas vezes, sou muito ambicioso e se estou lá é para jogar, vou querer jogar. E se for selecionado, acho que vou querer jogar sempre. Nani, não temos o objetivo de esperar um dia se acrescentar o novo jogador do mundo. Eu espero ser o Nani, porque eu trabalho dia a dia para mostrar que é o Nani. E somos jogadores diferentes, o Ronaldo, ele é um excelente jogador, neste momento é o melhor do mundo. Mas se um dia for o melhor do mundo, vou ser o Nani melhor do mundo e espero um dia poder trabalhar e alcançar esse objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí